Fala moçada, beleza? Seguinte, eu sou o André e estou começando mais um vídeo pro canal. Galera, tamo aí com o PES19 Mobile. E se você é novo por aqui, ó, já deixa aquele like e monte, se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo. E hoje vamos farmar GP. Vou ensinar algumas técnicas que eu usei pra economizar GP e tá farmando bastante. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui minha caixa de presentes aqui. Tenho 7000 GP, 3000, Moeda My Club e a maioria é GP. GP, GP, GP. Eu tô farmando bastante GP aí. A turnê eu só cheguei até 5000 pontos e eu tô focando mais no GP aí, na evento online. Galera, no final desse vídeo aqui eu vou estar colocando outro vídeo que eu fiz ontem ensinando a bugar a box. Eu tirei 3 jogador, tirei Abbao Miang, Mohamed Salah e outro zagueiro que eu não tô lembrado não. Mas tirei 3 jogadores aí com novo bug que eu fiz aí e deu certo, cara. Alguns, muitos inscritos conseguiram tirar a bola preta, então confira no final desse vídeo aqui. Vamos aqui pra gestão do time. Esse é meu time de farmar. Galera, no PES 2018, a Konami separava por nível. Tipo, tinha um time 5 estrela, pegava um time 5 estrela. Tinha um nível, um time 4 estrela, pegava um time 4 estrela. Agora não. Agora é por força. Tipo, você vai jogar com um time no online de 1500. Ela vai tentar achar um time mais próximo do seu ou mais balanceado que o seu. Então pensando nisso, forma um time que equilibre entre 1500 e pra não ficar um time muito forte e você não gastar muito contrato. E já entrando na segunda dica que eu vou dar pra vocês. Galera, se vocês querem farmar GP, tem que economizar. E pra economizar, tem que gastar pouco contrato. Pra gastar pouco contrato, tem que ser jogadores que não estão evoluídos. Nenhum tá no nível 10, todos estão abaixo do nível 10 e por isso estão gastando bem pouco contrato. Dica número 3, galera. Sempre coloque jogadores rápidos no seu ataque. Pra ter um contra-ataque rápido e... Porque você já não vai ter jogadores muito bons. Vai ter um jogador bola prata, bola ouro. Tem deles que já não é muito bom de passe. Então, coloque jogadores rápidos que é pra sair num contra-ataque bem rápido. Mas, gente, usando algumas dessas dicas que eu mostrei pra vocês, vamos pro online agora. Vamos vir aqui no evento online. O primeiro evento, você precisa de apenas um empate pra zerar ele. E ele dá mil GP. Depois que você zera pela primeira vez, né? Depois que vocês ganham as moedas. No segundo desafio, você ganha três mil GP. Mas já é preciso uma vitória. No terceiro desafio, você precisa de cinco pontos. E ele te dá sete mil GP. Se você tá começando agora, o recomendável é você vir aqui e jogar no segundo desafio. Porque todo jogo que você ganhar, você já garante seus três mil GP. Mas agora, se você já é um pouco experiente já no game, já tá há um bom tempo. Galera, vai nos cinco pontos que é bem melhor. Você garante mais GP. Mas com essas dicas, vamos lá. Vamos pra primeira partida e vamos garantir aqui três mil GP. Eu tô com oitocentos e oitenta e oito de pontuação online. Tô entre os duzentos e cinquenta, mais ou menos, aí do Brasil. Vamos ver aqui qual time que a gente vai enfrentar. Já tá atualizando os dados. E nosso adversário é um corintiano. Olha, como eu falei, a Konami tenta sempre equilibrar a faixa de força do seu time. Tipo, eu tô com um time aqui de mil quatrocentos e sete seis de força. Olha o time do adversário. Tá com mil quatrocentos e vinte. Eles tentam sempre equilibrar. Vamos lá. Começa aqui. Já Balmeng, Matheus Vital. E só vamos. A gente ganhando aqui, a gente já garante três mil GP. Coloca aqui Balmeng. Balmeng, Matheus Vital. Já bateu ali no zagueiro. Boa. Alba. Alba Mineng. E como eu falei pra vocês, jogadores rápido pra ter um contra-ataque rápido. Vamos lá. Já chegou. Mas o goleiro defendeu de novo. E lembrando, o goleiro dele é bola branca. Vamos lá. Alba Mineng. É, agora ele vai segurar, garoto. Pegar aqui a bola. Contra-ataque rápido. Faz aqui uma gingada. Coloca aqui pro Felipe Viseu. Vamos lá. Tem que ser rápido. Felipe Viseu já perde a bola. Alba Mineng. Matheus Vital. E o goleiro pega outra vez. Cara, que goleiro bola branca é bom, velho. E o nosso adversário já encerrou a partida. Então, vamos garantir 3.000 GP. Vamos lá. E um jogo e já garantimos 3.000 GP. Então, vamos receber todos aqueles presentes lá da nossa caixa e vamos ver com quanto eu já tô. Vamos lá. Vamos recuperar aqui. Com quanto eu já tô. 102.000 GP. Caramba. Isso tudo hoje. Hoje já juntei 107.000 GP. E é porque eu só joguei pela tarde. Caramba, muito GP. Vamos rodar aqui uma vez aqui no Silvio. Vamos gastar uma vez na box. Cara, eu tô muito afim de rodar uma vez nessa box. Então, vamos lá. Os jogadores que eu já tirei aqui. Como eu falei pra vocês. Quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar o link pra vocês verem o bug que eu tô ensinando. Então, esses foram os jogadores que eu já tirei nesse bug. Abalmiang, Mohamed Salah e esse aqui que eu sempre me esqueço não. Benatia. Vamos lá, gasta aqui. 25.000 GP. Vamos ficar só com 82.000. Mas tem nada não. Vamos lá. Um par de bola ouro. Dois par. Três. Ah, cara. Não era par de bola preta, né? O seu gol. Ó, duas bolas pretas ali. É, bugou. Bugou. Vamos ver quem a gente vai tirar. Ah, Dzeko, cara. Como assim é Dzeko? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Valeu e... Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.